Ah, Jéssica, desculpa que a Velna me sequestrou na sala, você sabe como é que ela fica quando eu... Nossa, Jéssica, você engordou e ficou mais feia. Eu preciso te fazer uma pergunta. Quando não faça. Você faz programa, fiado? Faço. De todos os tipos. É? Aham. Você cobra caro? Não, aí depende, né? Quando o programa é aqui mesmo na pensão, eu cobro mais barato, porque já é aqui. Agora, quando é num lugar mais desconfortável, às vezes tem que estar por trás e tal, eu prefiro, né? Porque é uma posição ruim, eu acordo no dia seguinte todo dolorido. Mas já fiz programa na cozinha, na sala, tudo que tá em lugar. Quem manda é o cliente. Quem manda é o cliente. Você é um louco. Você é louco. Por que eu sou louco? Você fica me seduzindo, você é louco. Maluco, eu tô maluco. Eu tô te seduzindo? Você é uma delícia, cara. Eu sou uma delícia. Por quê? O que é isso? Pro seco? Pro secozinho. Não, pro meu, né? Vem cá. Me fala uma coisa. Você já viu a vista aqui desse lugar? Daqui que tem a vista aqui. É maravilhosa. Olha. Olha como é lindo. Lindo lugar, né? Lindo lugar, né? Lindo lugar, né? Lindo lugar, né?